Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Teton. Hoje eu me ofereço a gente que vou tirar informações importantes com o Novo Mundo que acontece durante a semana. E aí, a primeira notícia. Música Primeiro-ministro Holanda em Hateteng, Holanda no Dinamarca e a compromisso Haruka ZF-19 na Ucrânia. Primeiro-ministro Holanda, Mark Rutte Hateteng, Holanda no Dinamarca mantém decisão clara no CFO ZF-19 na Ucrânia, a tubela atende na condição sira. Rutte Hatou declaração é, banheira presidente Ucrânia Vladimir Zelensky halal visita para a sangra ferem. Rutte Hateteng, Holanda CFO ZF-19 na Ucrânia, hamutu khatnulu resimruam. It's always good to talk with you. Hoje eu me falo em Hateteng, Holanda no Dinamarca e a compromisso a transferir a aeronave F-19 na Ucrânia na Força Aero-Ucrânia e a cooperação mós com os Estados Unidos no parceiro Cercelo banheira condição para transferência ne a tendão. Zelensky ladeja em total número de aeronaves, não acrescenta quantidade de piloto ucrânia nebe se treinam, tem que continuar segredo ato Rússia la bela detecta. A avião aeronave F-19 na Ucrânia no dar passo ida ato melhora a condição de defesa aero-ucrânia, a aeronave ne se usa ato mantém halal controle da terrorista Rússia possibilidade do que se cidade ne a vila ucrânia, possibilidade do que se cidade no vila ucrânia. Há muito comar que a minha certa ou na quantidade de rolos F-19 na Ucrânia nebe se rúsa para a Ucrânia, a fim piloto no Inxinheiro Xira treinado. Holanda no Dinamarca hala una treinamento do piloto ucrânia ato responsabiliza da ZF-19 na Ucrânia, a fim entrega Z-19 onde ajuda de controle no combate contra o espaço aéreo russo-russiano, mesmo se a força invade a Ucrânia e a fuga-feira a rotina de Rua, Rua Nulu, Ressin-Ruã. Sobrevivente desastre do migrante russo-cabo-verde para o Senegal Sobrevivente sernebe é um desastre do migrante russo-cabo-verde para o Senegal e a re Andreira da taia, para salvar a cidadã S Ira, que todos sejam as mudanças. Sobrevivente desastre do pesco da vida da Vila Senegal nas capitórias. Sobrevivente tem-nos a Serra Penha no stop, desastre doami virão Europa. Sobrevivente� see-o-cabo-verde e sejam as mudanças patritórias, nasıl as que visita mais a queda. Sobre importa, byenn knowled's country response is... Sobrevivente avait eleven bit of a szeroka plan de espanhola come Après a restore à ser usado. Sobrevivente em Praia é um desastre de Columbus. O presidente da Turquia condena a ONU a ação de confronto e a parte sul-Ciprus. O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan Hateten, em intervenção física que se força a manutenção e a paz na ONU durante o serviço da estrada e a parte sul-Ciprus e a semana luba, no dar ação inaceitável. Intervenção física que se força a manutenção e a paz na ONU e o território nebe pertence à soberania da República Turquia, que se parte norte-Ciprus, a mim nunca aceita. Ida ne laos legal, nem baema, nem impede cidadão Cipriota, Turquia, nem bemuris e aldeia Pila e nem território no patria. Ne hukukidir, nem insanidir. Disputa entre a Força Paz, Rússia ONU, no pessoal de segurança de Turquia, Cipriot, acontece banheira Força Rússia ONU, coquato impede obra referência. Rodidehan, zona referência, controla a Rússia jurisdição. O que é ação hiracnia é compatível com o direito internacional, então a situação e a região referência aumenta a difícil falha. Ita, a intenção e o tempo e agora, a tua casa, a tua metina e a relação com o item mal-xira, não resolve problemas ser nebê moço entre ita. A autoridade de Turquia-Cipriot, a cara que resta refere à população Rússia Pila, pela acesso à zona nebê administra Rússia e Nações Unidas, acesso à direita para o território nebê e a controlo Rússia-Turquia-Cipriot. A autoridade de Cipriot, Turquia, afirma Força Mantensão Paz, conhecido no Unif-ICYP, lá ao liu-ne-fronteira, enquanto líder Cipro-Turquia, Ersin Tatar acrescenta, projeito estradanei importante teve-se para a população e a área identificada. Presidente de Cazaquistão reforça a relação com o Vietnã, bem-he-lhe a visita comercial. Presidente de Cazaquistão, Kassim Zomar Tokayev, oficialmente simu-hussinomólogo presidente de Vietnã, vovã tuong e a Vietnã, há muito conhecimento, nebê-lhe a fortalecer a subilaterale, principalmente a relação comercial e a economia. Visita durante Laurentolo e Tukayev se haneçam visita da hulu cujo presidente de Cazaquistão para Vietnã durante 1912-an e laran. E na 1912-an e 1925, Vietnã assina um acordo livre comércio com a União Econômica Eurasia, inclui Cazaquistão, Rússia, Armenia, Bielorrusia, no Kyrgyzstã. Acordo de refere tamo e a vigor e a Tinarim Rua são nulo siném, mas o comércio bilateral continua limitado, a multa com a Sam Rua nebê-lhe a atuamente a R$ 1 bilhão ida.lima do Tinarim Rua todo nulo. Tuong no Tokayev sai testemunha da assinatura à Cordo de Uem da cooperação e a área de comércio, turismo e cultura. Rê Camboza inaugura o Parlamento no sai testemunha da Primeiro-Ministro Sessante Hun Sen que o entrega ao poder da Nguyen Mane Hun Manet. Rê Camboza na Rondom Siam Mone inaugura o Parlamento e a segunda semana no sai testemunha da Erafong o Primeiro-Ministro Sessante Hun Sen que muda na liderança Bania Oan Mane Hun Manet Rê Camboza e a Início Fulane Decreto Liuranean aprova a ONU Decreto Geral Tropanean Rê Camboza e o Primeiro-Ministro Turmai Nebê se requere aprovação à Assembleia Nacional domina o seu governo Partido Povo Camboza Rê Camboza e a Eleção Rua Nul Ressentolo Fulanzuyum Hun Sen apresenta a ONU lista e a Mestre Nebê em adotar e a Gabinete Fon inclui One Mane no Anfeto Balon Rússia Aliado Bessic no Serbi no Derministro Presidente Coreia Sul até tem cooperação entre Estados Unidos e América no Japão C.C. Forte Lutã banheira ameaça Rússia e Coreia Norte continua Estrutura Estrutura A cooperação trilateral se reduz o risco na provocação Syrah ou se corre o norte, não se fortalece o time e tem segurança. Há-hú-sí-ohin e te-há-hú exercício ulti defesa civil durante a longa. Exercício ulti, há nesse exercício nacional, a total manutenção ou se funcione o governo, ou de apoio à operação militar Syrah na estabilização da vida pessoal durante a guerra, não estabelece a preparação nacional e emergência ruma. Nihalo discurso, e a soromoto Nihalá e Gabinete, a foi me participa e a soromoto o líder Syrah, que os Estados Unidos, no Japão, Nihalá concorda a tua clã, lutando com a operação militar na econômica. Ambientalista Binsasi, forte decisão rega plantação, ea Líbia, Nihalá ameaça mate, também causa mudança climática. Ambientalista Ida Rússia Líbia, o naran completo Hussein Binsassi, entusiasmo cuidar do Aewan e a área florestal Almarcap e a cidade costeira Alcumns, lhe Rússia rega Aewan, região Ressiné, o objetivo é proteger Aewan abandonado Sira, tampa a mudança climática não é pior. Binsassi, o idade Nenulur Sindemane, dedica Líoni Moris e a meio ambiente, lhe participação e a campanha Barak, quando há reflorestação, a nessã ou insa a tu conhece no transforma a ecologia no ambiental, e a nebe protege o mundo no raio orgânico, tassi, ai horis no animal. Lhe hússia cuidar do Aewan e a área florestal, nhe senti-se da o suficiente, nhe mós esforço macaz bukabe, húdi rega Aewan hiraknebe, nhe kuda ona, nhe ato garantia cata a Aewan Sira, nhe belemores, nhe buras, nhe labele mate, tampa a mudança climática. Turi Uendipi, Líbia, a nessã nação idanebe vulnerável, impacto se mudança climática, menos o danben, mêbe nivel tassi continuamente, nhe fó ameaça ba sustentabilidade e abastecimento bê, no fó risco ba população. Coreia Sul, lhe hússia problema rúma, nhe bê iha ligação, hú plano Açaí-B, Fukushima. Coreia Sul, lhe têten, iha terça semana, nhe catac, lhe hússia problema rúma, hú aspecto científico ká técnico rúma, hússia plano Japão nhan, húdi Açaí-B, hússia usina nuclear, Fukushima, nhe bê reta nestragos, mê be necessariamente, sirela apoia Japão nhe plano referen. Uri 정부, nhe hússia problema rúma, nhe lhe hússia problema científico ká técnico rúma, lhe hússia o plano Açaí-B contaminado nem. Mê be, ame a cara, ká te ten claro katak, ame nhe governo necessariamente la concorda, ká la apoio ba plano Açaí-B contaminado referen. Banhira Açaí-Tébesbe, no dôk hússia processo nebe planeia ona, ita se considera idane, nuder ameaça ba itanea cidadão sirene segurança, no saúdi, no hússia quedas bal Japão a tua para descarga, porul, hánkuk-ô-rodo, jagung-al 계획이라고 설명했습니다. Japão hata ten, komeça saibé tonelada tokon idarecin, hússia ebé radioativo nuclear Fukushima, ia quinta semananem. Governo korea sul hata ten, sirea reta notificação hússia japaun, kona ba sirnei decisão, no fércata que Japão se executa liberação bê, tira acordo no plano nebê-iham. PNW, Austrália, toi hánuí, hódi presídio, hamuto xoromuto, ministro de negócios transeiro, Vietnam-Austrália, nhan, bada lima. Ministro de negócios transeiro, austrália, Penny Wong, hétam bem-vindo, iha hánuí, hússia ebé radioativo vietnam, bui tan son, ia terça semananem, húdi presídio, hamuto xoromuto, ministro de negócios transeiro, vietnam-austrálian, bada lima. Visita nehalau, há fãm governador geral austrálian, David Harling, no primer ministro austrália, Anthony Albanese, celebra aniversário relación diplomática bilateral badala lima nulu no parcería estrategica batinan lima. Ia nevizita deruak bai Vietnam, hánesan ministra relación exterior, Wong Hing Katak, seha klean liutan austrália nekooperasam ho parceroazian idanebé importante. Ia tinerirua ruang nulursing ida, volumen negoci komersial entran na sang ruane, hétam valor bilaung san nulursing hitu pontusia, tuir dados oficial na behatudu, austrália da dauné saia nesan Vietnam ni aparecero comércio bota hitu. Residente de Tóquio preocupa con ababé Fukushima. Morador Sira e Tóquio Hateten, Sira na fatem preocupa o governo Hacai B Radioativo Húsi Nuclear Fukushima Batasim. Betonelada, B. Riungida, Húsi B Radioativo, Húsi B Radioativo, Húsi B Radioativo, Húsi B Radioativo, Húsi Tokyo Electric Power Company, Plano Ida Né B, Hétam Crítica, Húsi China, no Grupo Pescador Local, Sira. Japón Hateten libera Samba B Fukushima Né Seguro. Agencia Internacional Energia Atómica Orgão Vigilância Nuclear ONU Fodalam Ba Plano Refere e a Fulenzuelho. No Hateten Katak, Plano Refere cumpre o padrão internacional Sira. No impacto baema no ambiente Sira insignificante. Polícia Albania prende suspeto incêndio florestal. Polícia albanês prende suspeito e Nebe provoca voluntariamente incêndio. A Fuenharé e a CCTV parece a Hussonu Ahi e a Ilaran. Ministro interior nação refere a Teten. Incêndio bot Nebe acontece basic cidade lag e a parte oeste força no equipe bombeiro Sira combate onde incêndio refere. Nebe tenta for ameaça uma Sira. Enquanto a Polícia atua o vídeo com a mera segurança quando o suspeito Manes ter Nebe, a Hussonu Ahi, não atua o vídeo quando a Polícia ficar suspeito Sira foi identificada. Ministro de Defesa, Niko Peleci, a Teten. Soldado Lima Nulo, que executa Ordem ONAR, mas a Sussar atua para Ahi, tampa terreno né, difícil atua controlar. E a Fulankotuk Albana identifica no acusa emana insanuloresinhat e a Hussonu Ahi e a Horis, e a Bebele reta em castigo prisão batinam sanuloresinhat. Reino Unido apoia o 100 milhão atosuraresinba a Ucrânia, oriçosa combustível nuclear. Há foi em visita Bakif, ministro de Energia britânico, Grand Saps, anuncia, e o governo britânico se garante acordo de financiamento e exportação euro milhão atosuraresinba para a Ucrânia, atososa combustível nuclear, os produtores Sira incluem a companhia britânica. Além de que o sistema de energia Ucrânia retenha estragos macas, também retenha ataque a aéreo com a Rússia e o tempo inverno passado, onde o sistema de energia depende de que a central nuclear Sira nem fornece energia mais ou menos metade dos nações antes do Fulano. Sim, eu vim para a Ucrânia. O que é a Ucrânia que confirmou o 100 milhão atosuraresinba a Ucrânia? O que é a garantia de financiamento e a fornece? O que é a ajuda da Ucrânia a assegurar a produção de energia, a produção de combustível nuclear, a presidência da Rússia e o futuro? O que é a garantia de financiamento e a segurança de financiamento? Muito mais segura. A gente tem um fluxo de combustível de combustível, mas a Ucrânia é um consórcio de combustível nuclear da União Britânia. A gente tem uma visita para a jardim infância e a gente tem um trabalho de energia que a gente tem um trabalho de energia. Oh, wow! Obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Eu vou especificamente... A gente tem um trabalho de energia que a gente tem um trabalho de energia assim que até ultrapassam! ... departamento no kareta Besic Mosco. Equipe de serviço à emergência na polícia destaca a ONU e a fato em acontecimento, enquanto investigador Syrah recolhe botrar um Syrah no IDNB a nessa embrão de niráhão. Ministro de Defesa da Rússia, Teten, e o acontecimento refere, o resultado é mecânico, o espaço aéreo e a capital rússia se estaca e a tempo badak no aeroporto Botolu e a Moscou suspende aquela atividade de voo. Enquanto a parte do Seluk, a Ucrânia assume diretamente a responsabilidade do seu ataque ao drone referente e a território rússia na medida da ONU aumenta. Em Manenhat Mate, a fã em Rússia atacou a escola e a Ucrânia. Em Manenhat Mate, a Fã em Rússia atacou a escola e a cidade de Rússia, Ucrânia. Videofosai, o serviço e aplicativo mensagem telegrama tudo, equipa emergência Syrah, Halot, Hela, Mate, Ixin, no Hamoussela, Fatin, Estrago, Syrah. Administração Militar Regional Hateten, Drong Nebetir, Rússia-Rússia atinge a escola referente e a horas do que se nulo tem a Ucrânia. Administração Militar